Um dia desse eu tomei um suco de couve com limão. Quando me ofereceram, eu estranhei um pouquinho, né? Falei, couve com limão, será que é bom? Maravilhoso, fiquei assim encantada. Agora, hoje, vamos adaptar. Couve com abacaxi, tá bom? Super prático também. Eu já deixei no jeito aqui um copo com gelo. E vou fazer um copo pra vocês terem essa ideia. Tudo bem rapidinho também. Muito prático. Suco saudável e diferente, né? Por que não? Vamos lá? Então agora eu vou ligar esse aparelho, faz um pouquinho de barulho. A gente corta um pouquinho, coloca a música, né Alex? Vamos ver, se não fizer muito barulho, a gente deixa assim também. Então é só colocar o abacaxi. Isso aqui é muito legal, porque você já vai colocando os pedaços, né? Não precisa ficar espremendo. E aí você coloca os pedaços aqui, já vai facilitando a sua vida. A couve é o seguinte, você vai tirar o talo da couve, tira o talo, são só as folhas, coloca aqui e vamos passar tudo junto na centrífuga pra ver o que acontece. Vamos lá, rapidinho. Viu que lindo? Cheiro bom. E aqui ó, acho que eu tenho que picar um pouquinho mais a folha da couve. Então a ideia não é ficar aqui falando de quais são as quantidades de calorias ou os nutrientes de cada produto, porque isso fica por conta sempre dos especialistas em nutrição. A minha ideia é mostrar que você sabe que couve faz bem, certo? Faz bem. Abacaxi faz bem. A gente tá cansado de ver isso. Então vamos colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Mal não vai fazer, dá água na boca, ó. Pronto. Olha que lindo! Rende muito, hein? Tá aí, um super suco de couve com abacaxi nutritivo leve, refrescante, pra acompanhar a nossa receita de hoje aqui, que é um picadinho com creme de leite e cerveja preta. Lembrando que a ideia sempre do nosso Cozinha Terapia, eu tô fazendo muito rápido, mas você não precisa fazer assim na sua casa. O nome, Cozinha Terapia, já é pra você relaxar. Você tem vários hobbies, não tem? Por que não cozinhar também? Pode entrar na sua lista de hobbies aí. cozinhar com tranquilidade, curtir a sua casa, comprar os ingredientes, sempre com muito carinho. Afinal de contas, são ingredientes que vão alimentar a sua família. Olha, aqui a gente vai deixar chegar um pouquinho mais ainda, pra secar bem essa cerveja. E eu já mostro pra vocês, então, daqui a pouquinho, que eu vou acrescentar creme de leite, por último, o cheiro verde. Já mostro pra vocês como é que vai ficar prontinho, servir com arroz e suco bem gostoso, tá? Então vamos lá. Vamos esperar um pouquinho aqui, a gente já espera o prato ficar pronto, tá? Até já. Olha, depois, né, daquela fase que você viu, a carne já foi secando, a cerveja preta dando um gostinho especial, só coloquei creme de leite e o cheirinho verde pra finalizar. Montei o prato até aqui, olha. A ideia, segundo os nutricionistas, né, é não colocar batata, arroz pra acompanhar. Mas a gente vai aos pouquinhos, ó, já coloquei bem pouquinho a batata, né, você pode diminuir até o arroz, mas a ideia é um prato muito saboroso, muito prático e, claro, que deixe você com aquela sensação de saciedade, né? O suco tá aqui, couve com abacaxi. Se você quiser colocar adoçante, que é vontade, eu não coloquei, já até tomei, olha. Tá aqui uma delícia, muito refrescante pra altas temperaturas que estão chegando com a nossa maravilhosa primavera. Então a receita todinha você encontra e pode rever no lenisalmeida.blogspot.com E lá você também pode enviar seus comentários. Se tiver alguma receita, uma sugestão, nós vamos fazer aqui na minha cozinha, na nossa cozinha, tá bom? E a ideia é fazer com que você, a cada dia, sinta mais prazer em comer bem e em preparar a sua própria comida quando for preciso, tá bom? Cozinha terapia pra você que vai refletir a partir de agora. Você tá vivendo pra comer ou comendo pra viver? Hã? Então pense nisso. Na próxima semana tem mais uma super dica de qualquer embalagem de produto que eu encontrar aí pela frente. E claro, que seja fácil pra fazer em casa. Pra mim e pra você também. Essa aqui é a minha cozinha. Ela tá assim ainda toda, né? Sem muitas peças decorativas, porque eu acabei de me mudar. Mas aos pouquinhos eu vou decorando. Até vou trazer a Luca Moreira pra cá pra mostrar como é que a gente vai adaptar um espaço como esse. Depois eu mostro o resto aqui, porque ela é dentro da sala, né? Então tem só essa bancada que divide. Então é uma tendência também, né? Nas novas construções. Isso a gente vai mostrar aos pouquinhos pra você, tá bom? Então, até a próxima semana com mais um Cozinha Terapia. Até lá! Cozinha Terapia 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 A CIDADE NO BRASIL